5 quilômetros de estrada de chão, financiamento próprio em até 150 meses ou com preço especial para pagamento à vista. Venha morar na roça e realizar o seu sonho. Quase em dias com sucesso. Ligue ou mande sua mensagem para o 997262973. 997262973. Quase em dias com sucesso. Venha morar com toda a vida. Rubens e UBES. Escritório Imobiliar. Venda de imóveis, humano, rural, industrial, em todo o território nacional. Fazemos avaliações, laudos, felícias, legalização, regularização de lotes, áreas, fazendas, escritura, procuração e reconhecimento de firmas. Ligue ou mande sua mensagem para o 997262973. 98016-1703 ou 997262978. Rubens e UBES. Escritório Imobiliar. Rua Principal. 530 Santa Paula, Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Atenção, você quer anunciar a sua empresa, seu comércio, sua loja, suas mercadorias? Na Rádio Imperatriz, clique ou WhatsApp pelo 98016-1703. Você está ouvindo o Jornal da Imperatriz. Com oferecimento, RS2, escritório imobiliário. Contatos, 98721-5914 ou 997262973. Com vendas Fazendinhas e Corbelo. Fazendinhas Campo Belo. Prestações a partir de 300 reais por mês. Jornal da Imperatriz. Você bem informado. Boa tarde. Está entrando no ar o Jornal da Imperatriz. Jornal da Imperatriz, nessas quinta-feira, 31 de outubro de 2024, com a apresentação de Rubens e Uves, temos esses destaques. Justiça de São Paulo identifica e já tem o método do ataque que vitimou a morte de um torcedor mineiro lá em São Paulo. Vamos falar também, homem foi preso em Minas, com inclinação sexual. O Jornal da Imperatriz. Profissional morre durante fazer serviço de eletricidade em comércio no Triângulo Primeiro, na cidade de Uberlândia. Vamos trazer também, motorista morra após colisão frontal, na BR-040, nessa quarta-feira. Medos de ataque a câncer atrapalham o diagnóstico e corte o câncer de mamas para mulheres. É a Rádio Imperatriz, é a Rádio que contagia. Com temperatura de 23 graus, estou vivendo a primavera brasileira. Está entrando no ar o Jornal da Rádio Imperatriz. A sua Rádio que contagia é a Rádio Imperatriz. Ei você, agora chegou sua vez de ter sua fazendinha na região de Caetanópolis e Cordesburgo. Paralteba, Curvelo e Sete Lagoas. Com terra de cerrado vermelho, topografia plana com acesso rússio, com água encanada e energia elétrica. Rural, áreas de 2.500 metros quadrados até 40.000 metros quadrados. Ligue agora, 31-99726-2973 ou 99726-2978. Com financiamento em até 200 meses e prestações de R$ 500. Você está ouvindo o Jornal da Imperatriz. Um oferecimento, RS2, escritório imobiliário. Contatos, 98721-5914 ou 99726-2973. Com lindas fazendinhas em Corvelo. Fazendinhas Campo Belo. Prestações a partir de R$ 300,00 por mês. Jornal da Imperatriz. Você bem informado. Policial penal foi preso após denunciar esquema de corrupção em presídio. Um agente de presenciais ficou preso por 60 dias no completo presenciais Ribeirão das Véias. Após denunciar aos seus superiores um esquema de corrupção. De acordo com a informação da coluna jornalista do Instituto do Jornal O Tempo, o juiz de direito Rogério Santos Araújo Abreu, da 5ª Vara da Fazenda Pública, e a autarquia do Belo Horizonte, exagerando as sentenças, condenando o Estado de Minas a pagar o agente de presenciais de indenização por dano morais e essenciais por ele suportar, decorrente de uma injusta prisão de 60 dias no completo presenciais Ribeirão das Véias. O mencionado agente denunciou aos seus superiores a existência do esquema interno da presenciais na qual trabalha, de venda de vagas operadas pela autoridade do sistema de familiares de advogados que visitavam e inseriam locais de menores condições e detentos especialmente escolhidos. Esse fato foi denunciado por um detalhe triogêntico aos seus superiores na hierarquia, a época em que resultou numa perseguição de toda a ordem, pessoalmente e administrativamente. O jornalista não detalhou mais informações sobre esse caso. Polícia Civil, prende suspeito de estrupo de vulnerável e a prende supermetratória artesanal em Minas. A Justiça de Minas Gerais, Polícia Civil, por meio de delegacia especializada em atendimento à mulher da Delegacia, 6ª Delegacia Regional da Cidade do Mano Açú, no leste do Estado, que tem a delegada doutora Milani Ribeiro Meia Rodrigues, que realizou na manhã do dia 31 de outubro, em outubro, operação diária, com o objetivo de cumprir mandato de prisão e de busca e apreensão no Parque São Jorge em Mano Açú. Operação temporal ao longo de 30 anos, suspeito de envolvimento em crime de estrupo vulnerável e ameaça por uso de arma de fogo. As investigações apontaram que o suspeito teria abusado de uma criança em várias ocasiões, utilizando a arma de fogo com medo de intimidação, ameaçando a vida porque não denunciasse os abusos. A vida teria relatado os acontecimentos a partir de registros feitos em diários e falecidos por sua mãe. A autoridade policial solicitou o judiciário em mandato de prisão e busca e apreensão. Vivando recolheu uma arma utilizada na ameaça que foi pedido ao caracato do Ministério Público pelo Poder Judiciário. O suspeito foi preso em sua residência, com mandato de prisão preventiva e atuado em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Ao ser encontrado em posse, acharam a subternautora artesanal carregada em conta para uso. Após procedimentos legais, ele será encaminhado ao presídio local, onde vai permitir disposição da justiça. A delegacia de mulher destaca que o papel fundamental é o combate ao crime de estrupo, oferecendo às linhas um ambiente seguro para a realização de denúncia. A importância da denúncia é ressalta como o primeiro passo oficial para a responsabilização dos autores desse crime para a proteção das vítimas. Motorista morra após colisão frontal entre duas carretas na BR-040. BR-040 no noroeste de Minas Gerais acabou deixando o motorista morto. E devido à severidade do acidente, o trânsito num trecho do quilômetro 111 precisou ser totalmente impeditado. Um acidente envolvendo duas carretas terminou com a morte de um dos motoristas na manhã desta terça-feira, dia 29, no quilômetro 111 da BR-040, entre as cidades de João Pinheiro e Paracatu, no noroeste de Minas. Devido ao impacto, a cabine de um dos veículos ficou destruída, espalhando assim os fragmentos por toda a pista. De acordo com o corpo de bombeiros que esteve na região atendendo a esse chamado, o acidente aconteceu, por causa de uma batida frontal entre as duas carretas. Quando a corporação chegou na BR-040, foi constatado o óbito de um dos motoristas ainda no local. O outro motorista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e encaminhado para a unidade de pronto atendimento de João Pinheiro. De acordo com o corpo de bombeiros de João Pinheiro, por causa da batida, o trânsito ficou interditado, sendo liberado por volta das 10 horas da manhã. A Polícia Rodoviária Federal também esteve no local do acidente e deu apoio para controlar o trânsito. O acidente gerou grande comoção na região, chamando a atenção dos condutores que passavam pelo local. Muitos deles registraram a cena por meio de vídeos que mostraram a gravidade dos danos causados. As imagens evidenciaram peças dos veículos espalhados pela via, refletindo assim a força do impacto da batida. A obstrução na via acabou gerando fila de veículos, causando transtornos aos motoristas que dependiam do trajeto para o deslocamento. Nossa, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É, o que é isso? Muito perigoso. Banheiro químico furtado na Pampulha, em Belo Horizonte, foi encontrado aqui em Neves e também em Contagem. A Polícia Civil recuperou oito dos 37 banheiros químicos que foram furtados na região da Pampulha, em Belo Horizonte, durante a operação realizada na madrugada nesta quarta-feira nos bairros em Contagem, Ribeirão das Neves. Mas ninguém foi preso até o momento. Os sanitários ficaram na hora da lavoura da Pampulha, perto do zoológico, onde tem um ponto turístico. Segundo a polícia, esses locais foram escolhidos pelos bandidos porque não tem câmeras de segurança. O preso último da empresa Tenda Aluban, que é a dona dos banheiros químicos, responsável pela cabine, é totalmente R$ 100 mil. O Norte, por isso, o informou que os possíveis receptadores já foram identificados. As investigações vão continuar com a localização dos demais banheiros que lhe traíram e a identificação dos possíveis autores desse forno. Que os investigadores poderão responder pelos crimes de receptação qualificada Associação Criminosa e Forno. Os banheiros químicos foram roubados no dia 21 e 22 de setembro. Dois banheiros que foram queimados na Avenida Tassi de Grande Língua também na altura do 4.808 do bairro Bandeirantes. Então está aí. A polícia fez a operação hoje em Ribeirão das Neves e em Contagem. O Jornal da Imperatriz acompanhando e trazendo todas as notícias para você que está ligado na rádio de Ribeirão das Neves. É a rádio Imperatriz. É a rádio que contagia. É a rádio Imperatriz. O motorista fica ferido após caminhão tombada, sabendo a BR-354, na região central do estado, em Formiga. Um homem de 41 anos ficou ferido após sofrer um acidente de transa BR-354, em Formiga. O acidente aconteceu por volta do meio-dia, no alcance do quilombo 495. Segundo a informação da Polícia Militar Rodoviária, um caminhão com a marca Mercedes-Benz estava realizando a manobra na alça do trem para acessar a BR-354, rumo à cidade A, quando sua carga puxou para a esquerda e voltou no tombamento do veículo. A Polícia Militar Rodoviária informou que o motorista tem ferimentos leves. O fluxo feita na área ficou lento até que o caminhão vai ser removido. Então o trânsito está parado aí na BR-354, na altura da cidade de Formiga. É a rádio Imperatriz. É a rádio que contagia. É a rádio Imperatriz. Em dois minutinhos, estamos de volta trazendo o Jornal da Rádio Imperatriz. Rádio Imperatriz, em Ribeirão das Neves. Grande dançamento. Fazendinhas de 20 mil metros na roça em Fortuna de Minas. Fazendinhas com sucesso. Com áreas planas, muita terra de cultura, com água corrente, nos fundos das fazendinhas. Somente 5 quilômetros de estrada de chão. Financiamento próprio em até 150 vezes. Ou com preço especial para pagamento à vista. Venha morar na roça e realizar o seu sonho. Fazendinhas com sucesso. Ligue ou mande sua mensagem para o 99726-2973. 99726-2973. Quase dias com sucesso. Venha morar em Fortuna de Minas. E se inscreve. Rubens e Uves. Estritório Imobiliar. Vida de imóveis. Humano, rural, industrial. Em todo o território nacional. Fazemos avaliações, laudos, felícias, legalização, regularização de lotes, áreas, fazendas, escritura, procuração e reconhecimento de firmas. Ligue agora. 99726-2973. 98016-1703. Ou 99726-2978. Rubens e Uves. Estritório Imobiliar. Rua Principal 530. Santa Paula. Ribeirão das Neves. Minas Gerais. Atenção. Você quer anunciar a sua empresa, seu comércio, sua loja, suas mercadorias? Na Rádio Imperatriz. Ligue ou mande zap pelo 98016-1703. Você está ouvindo o Jornal da Imperatriz. Um oferecimento RS2 Escritório Imobiliário. Contato 98721-5914. Ou 99726-2973. Comidas Fazendinhas em Corvelo. Fazendinhas Campo Belo. Prestações a partir de R$ 300,00 por mês. Jornal da Imperatriz. Você vem informado. Mãe procura com a filha de 12 anos desaparecida em Sete Lagoas. Na manhã do dia 30 de outubro, uma jovem de 12 anos desapareceu em Sete Lagoas para sair de casa em direção à escola. A última vez que a menina foi vista foi quando ela subiu a rua do Campo do Curitiba, no bairro Adverde, em Sete Lagoas. A mãe da menina está desesperada e solicita ajuda para a população para encontrar sua filha. Informação ao seu paradê da criança pode ser comunicado pelo telefone 31972374060. No 31972374060. Ela tem 12 anos. Ela é uma garota com cabelo preto e magra. Então ele desapareceu. A menina solicita ajuda e está desesperada. Então você aí, que vem qualquer garoto de 12 anos andando pela rua aqui na região metropolitana também, Néves, Sete Lagoas, Bessar 40, por favor, em contato com 190-181 ou pelo telefone aqui no 31972374060. 972374060. E o profissional morreu durante a manutenção em rede elétrica em casa. Desta quarta-feira, um homem de 54 anos acabou falecendo após ser eletrocutado em uma casa de máquina, em uma casa particular, aqui na rua Santos Dumont. O tenente Rodrigo Ferreira dá detalhes desta ocorrência. As fontes foram apassionadas por volta de 13 horas. Se repassou, segundo informantes aqui no local, um senhor de aproximadamente 50 anos estarei fazendo uma manutenção elétrica em uma casa de bombas aqui na parte de passando do telhado da viatura, né? Ele aí subiu na parte da manhã para fazer essa manutenção e demorou a descer. O pessoal da residência informou quando subiu, localizou ele e morreu. Não tinha certeza da condição de saúde dele, acionou os corpos de bombeiros. Nós chegamos no local que ele estava, nesse local da casa de bombas, né? Lá dentro, deitado, já estava inconsciente, apresentando já sinais evidentes de morte, né? Rigor, cadavé, que a gente, o médico da USO, da unidade nossa avançada de saúde, já constatou o óbito no local. Foi acionado a perícia, para variar as circunstâncias de como ocorreu, né? E o curto de bombeiros teve que fazer um sistema de ensamento ali com cordas para poder trazer o corpo até o nível da descarga química ou da rua. O trabalho pericial foi feito aqui ainda. O perfeito me falou que vai aguardar a necropsia para poder afirmar a causa da morte. Tem essa suspeita, mas não está confirmada. É complicado. É muito complicado. Então está aí com uma perder a vida aí, né? Vamos falar do torcedor do Cruzeiro que faleceu. As investigações apontam que tem aí a Justiça e o Decretor do Tati, quarta-feira, a prisão do presidente da Mancha Verde, ao viver José Luiz, Jorge Luiz, no vídeo do presidente Felipe Mato, né? Agora vão trazer essa investigação. Apontam para o outro esquema. Vamos lá. E o presidente da Mancha Verde foi o mentor da emboscada possível do Cruzeiro, diz a investigação. A Justiça decretou nessa última terça-feira a prisão do presidente da Mancha Alviverde, Jorge Luiz, do vice-presidente Felipe Mato Santos e de outros quatro entregados por sido organizada pela emboscada aos cruzeirenses, na rodovia Fernão Dias, em Maia Periporã, no último domingo de manhã. Segundo a investigação, o presidente da torcida do Palmeiras teria sido mentor intelectual da emboscada como a forma de vingança por ter sido agredido pelos torcedores do primeiro em 2022. A investigação apontou, ainda que o grupo de palmeirenses chegou ao local da emboscada uma hora e meia antes do crime. A partir de agora, a polícia vai em busca do suspeito ou eles podem denunciar para se apresentar. Uma busca apreensão deve ser realizada na cena do sido organizado do Palmeiras a qualquer momento. O ataque a dois ônibus que estavam os torcedores da Mancha Azul deixou o morto sendo de vinho ferido. O motoboy José Vitor Miranda, 30 anos, foi agredido, sofreu queimadura pelo corpo, tiros e conforme a Polícia Rodoviária Federal é responsável pelo oficiamento da via. Um dos veículos atacados foi insediados no depredado. Miranda foi velado, né? José Vitor Miranda foi velado na desfeira e suportado também na terça em Sete Lagoas. A torcida Mancha Azul marcou presença. Mais de 5 mil pessoas estiveram no deputamento do desílio. Outro pedido de prisão temporária por 30 dias recai sobre o vice-presidente da Mancha Verde, Felipe Marcos do Santo, o Fezinho. O Fezinho estava também no local. Imagem que é um perante registrado em Lio, um estacionamento em Maripurã, segundo a polícia. A luz do torcedor foi testar com o meio de placas de veículos filmados no local da emboscada. na margem da rodovia. A defesa de Luiz afirmou ainda que não teve acesso aos processos. O advogado, né? Ele falou em contato ao advogado do Silenzinho, Luiz. Ele falou que ainda não teve acesso ao processo. Mas a tarde deve mandar um auto ou um sinal e-mail para a rádio. A operatriz e outros órgãos e imprensa falaram sobre esse caso. A defesa de Santos ainda não foi localizada até o início da tarde, desta quarta-feira. A investigação do ataque está sendo feita pela tarde. Delegacia, Polícia e Impressão, Delito e Intolerância Esportiva. A delegacia é responsável de investigar a briga de suicídios. A delegacia também teve acesso em margem de câmbio segurando a rodovia, que ajudaram a investigar quase todos os torcedores do Palmeiras que trabalharam nessa ação. A delegacia é especializada por se cadastro com o voto das torcedoras principais organizadas do Estado. A delegação sobre emboscada da mancha contra a máfia azul também foi acompanhada pela GAE, Grupo de Atuação Especial de Contrato ao Químico Organizado, do Ministério do Federal e também pela Polícia Federal. Na noite de terça-feira, a Secretaria de Estado de Segurança e Saúde confirmou que o torcedor do Cruzeiro estava sendo internado. O Estado de Saúde muito grave no Hospital Franco da Rocha. O homem havia sido suporrido para o Hospital Órgica Criar e Maricurã, mas devido à gravidade do experimento, teve que trocar de hospital. No ataque último domingo, a torcedora do Cruzeiro voltava o jogo contra o Atlético Paranaense e Curitiba, na qual o Cruzeiro perdeu com 3 a 0. O Palmeiras havia jogado contra o Fortaleza na capital paulista. O caso que ocorreu no sentido plano de ontem foi um refite. Há um confronto entre eles. Segundo a polícia, é uma refidação que aconteceu em 2022, na Vila Rodovina, na Fernão Dias Sabias, lá, bem próximo à região metropolitana de Belo Horizonte. Na ocasião, entre as metidas, estava o atual presidente da Mancha Verde, Jorge Luiz. A Federação Paulista, de volta, desolvou agora há pouco uma pontaria que proíbe a entrada no Estado paulista da torcida organizada na Mancha Alva e Verde e Mancha Verde. De acordo com a Federação Paulista, de volta a decisão a ter recomendação do Ministério Público do Estado de São Paulo e determina a proibição de qualquer indumentário proteger a faixa bandeira que leva a modificação de torcida. Uma associação dessa torcida organizada Grêmio Recreativo e Cultural da Torcida Mancha Alva e Verde. A Federação Paulista diz que oficiará os órgãos de segurança do Estado, do Estado de São Paulo, para a fim de fiscalizar o cumprimento da determinação que ele chegou a partir desta quarta-feira. Então, a partir de hoje, qualquer um que tentar entrar no Estado de São Paulo com a camisa do Palmeiras escrito Alva e Verde, a Mancha Verde, está proibido. Foram identificados os 100 torcedores, então, do Palmeiras que agrediram, interpretaram e acabou culminando com um assassinato na rodovia 381 em São Paulo. A Rádio Imperatriz vem acompanhando, juntamente com todo o órgão de imprensa, finalização e investigação dessa ocorrência que aconteceu no domingo de manhã em São Paulo. É porta e é rua e se usos para a Rádio Imperatriz. Vamos trazer o padre Ezequiel do Aposo com o tema Será que Querer é Poder? Vamos trazer o padre Ezequiel do Aposo no programa Despertar e para o Amor. Despertar e para o Amor com o padre Ezequiel Uma palavra, uma reflexão, a mensagem para bem viver Olá meu caro, minha cara ouvinte, esse é o momento de despertar e é uma alegria poder falar com você que essas palavras possam lhe ajudar. A ter mais inspiração e mais realização. Eu gostaria de falar sobre querer e poder. Muitas vezes nós ouvimos falar, querer é poder. O que ocorre é que nós temos visto muitas pessoas frustradas e infelizes porque não conseguem aquilo que querem. Elas repetem que querer é poder e insistem num caminho que nem sempre irá levá-las a algo produtivo. O querer é poder não se aplica a todas as questões da vida. Um jovem esses dias me disse que seria muito feliz se conseguisse trabalhar em determinada empresa com tal função e com tal salário. Ele já sabia tudo o que queria. Sugeri que ele continuasse a sua busca nos estudos, no conhecimento. O que eu percebi também é que nesse jovem não tinha interesse em lutar. Ele apenas queria que acontecesse tudo num passe de mágica. E isso não acontece. Fiquei pensando em como o desejo dele pode ser um caminho para a decepção. Na verdade, pode ser. O profissional que certamente irá conquistar a vaga que aquele jovem queria muito provavelmente será alguém que não projetou isso para si. Será alguém que se preocupou em ser um bom profissional na sua área, que se destacou pelo trabalho, pelo empenho, por tudo aquilo que lhe fez bem feito. Por isso, o querer é poder desde que o que você quer dependa única e exclusivamente de você. Quem quer pode, mas nem sempre quem quer tem. Eu posso dizer que quero ser um excelente profissional, eu posso me atualizar na minha área, eu quero emagrecer, eu posso fazer dieta e manter nela, eu quero fazer trabalho voluntário, eu posso arrumar um tempo na minha agenda para me dedicar às outras pessoas, eu quero falar inglês, eu quero, eu posso, tudo bem. Mas se o que eu quero depende da vontade de outras pessoas, isso nem sempre dá certo. Eu quero uma determinada vaga numa empresa, eu quero ganhar um carro, eu quero ser amado por aquela pessoa. Essas coisas mostram os nossos desejos, as nossas vontades e às vezes até nos sentimos no direito de receber. Mas saiba que a nossa percepção não é a mais correta e nem a mais justa. Por isso, eu oriento a você que faça o contrário. Ame com amor generoso, aceite a família que tiver, mesmo que ela não seja do jeito que você a planejou, mas não a ame menos, ninguém tem a família perfeita. Com essa postura de eu querer oferecer algo de bom às pessoas, elas terão uma visão mais generosa a seu respeito e podem querer ajudar-me a conseguir o que eu quero. Lembre-se, nós sofremos por coisas que dependem de outras pessoas. Muitas vezes o nosso sofrimento não vem de coisas vividas, mas das que não se realizaram, do descompasso entre sonho e realidade. Por isso, espalhe as suas intenções com generosidade. Corra atrás dos seus sonhos lutando por eles. A felicidade muitas vezes está na busca. E seja feliz, mesmo que não tenha todas as coisas que deseja. Meu caro ouvinte, pense nisso hoje. Até o próximo encontro. Que Deus te abençoe, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Despertai para o amor. Uma palavra diária de sentido. Padre Ezequiel Dalpozo. E o Papa Francisco recebeu os membros da equipe do Projeto Esperança, promovido pelo Conselho Episcopal Latina-Bereucano de Celã. O grupo foi recebido em audiência com ocasião de seus 25 anos de fundação. Trata de um programa pastoral que busca acompanhar famílias que perdem filho antes do nascimento. Então está aí. O Papa Francisco recebeu esse grupo. O Poço representando 16 países onde o projeto já acontece. O Projeto Esperança, que veio no Brasil no ano 2009, desde então nós atuamos com acolhimento e aconselhamento, com acompanhamento às mulheres que tiveram perdas no período não nascido. Estar com o Santo Padre foi realmente um renovar das nossas forças, muito sentindo de que nós não podemos parar. Continuar levados em portas do Senhor a todas as mulheres e pessoas que tiveram perdas, seja espontâneas ou pelo aluno provocado. reenfatizar como ele fez a defesa da vida, a viabilidade do direito da vida, desde a concepção até a morte natural. Falar sobre temas diversos dentro desse apostolado foi realmente oportuno e necessário para renovar as nossas forças, para que nós possamos animar de verdade e continuar com esse apostolado, levando a cultura da vida ao que quer que a gente esteja. Então foi com muita alegria e emoção que nós vivemos hoje. Essa manhã, o Santo Padre que permaneceu com o nosso preípro, nós vimos na última hora e meia, ouvindo as demandas e dando o direcionamento para cada um de nós. Então é esse tempo que a gente está vivendo da igreja, igreja que é presença, igreja que acolhe, que ampara, receber essa bênção hoje, que foi realmente muito especial. Então que você também se anime, recebendo essa graça, esse presente de Deus, que é estar na igreja, a porta apostólica romana. Eu realmente estou encantado com tudo que vivi até aqui, especialmente no dia de hoje. Parabéns aí ao Papa Francisco, muito humilde. Vamos falar do câncer de mano? Não, câncer de mano, os medos que atrapalham as mulheres, é o diagnóstico precoce, vamos lá. As que mais acometem mulheres em todo o mundo. Por isso, incluir uma rotina de exames de prevenção é a única e melhor forma de evitar tal realidade. Entre os vários tipos de exames existentes, o mais importante para o diagnóstico da doença é a mamografia. Apesar do exame ser muito conhecido, muitos medos ainda atingem as mulheres. Mamografia, como se trata de um método radiológico, né? A irradiação de todo método radiológico causa dúvida nas pacientes. Ainda mais com múltiplas fake news em tempos de rede social, elas chegam preocupadas. Doutor, mas se eu começar uma mamografia aos 40 anos, todo ano, essa irradiação não vai prejudicar minha mama? Na verdade, não. A mamografia não é um exame novo. Hoje a gente já tem mais de 50 anos de conhecimento. As técnicas de irradiação, a dose diminuiu bastante. A técnica de imagem melhorou, os aparelhos são mais modernos. E hoje a dose liberada de radiação da mamografia é muito segura. Além da radiação, muitas mulheres acreditam que o exame pode machucar a mama. A gente sabe que as mamas têm tipos e tipos. As mamas mais jovens, mais densas, realmente elas têm uma maior sensibilidade. Até o nosso exame físico. A gente vai examinar a paciente, doutor, mais leve, está doendo. Cabe a técnica ou o técnico que está acolhendo a paciente na hora da realização da mamografia, ou o técnico radiologista, acolher, entender a paciente, dar tempo dela se posicionar no aparelho, fazer as coisas com calma e antecipar, antes de fazer uma manobra para posicionar a mama para a realização da imagem, antecipar, avisar para a paciente todos os passos futuros. Com isso, diminui a ansiedade. O exame é perfeitamente factível, e não vai causar nenhum trauma, e menos ainda dor, uma dor importante em capacidade. Na contramão do que se vê em países da América do Norte e da Europa, aqui no Brasil, a recomendação é para que a mamografia seja feita a partir dos 40 anos de idade. Isso porque nós, mulheres brasileiras, temos chances de desenvolver a doença mais cedo. A população brasileira tem a característica de desenvolver câncer de mama em idades mais precoces, 5 a 7 anos mais jovem do que as mulheres americanas e europeias. Tem estudos desde os anos 60, mostrando que a partir dos 40 dias indui morte por câncer de mama. A mamografia é o único que indui mortalidade por câncer de mama. Mas, às vezes, se a mama for mais tensa, se eu tiver um achado que a mamografia não conseguiu concluir, a gente pode fazer os jogos de outros exames, ultrassom, ressonância, mas esses outros são apenas complementos, não se distingue a mamografia. O câncer de mama permanece. Jornal da Imperatriz, de mesmo momento, agradecendo a todos vocês pela preferência, meu muito obrigado. Continuindo com a programação da Rádio Imperatriz, sua rádio que contagia. É a Rádio Imperatriz. .